Felipe jogou na grande área no segundo pau, Fábio ficou no meio do caminho, o Dedé tirou, a bola volta na grande área, olha o chute para o gol! Gol! Do Atlético! Pedro Botelho de primeira para a galera fazer o seu barulho. No início da partida você vai ver de novo o lance, a galera vai estribulando a sua bandeira, o lateral Pedro Botelho com a perna, aquela Silva nem muito boa para subir no ônibus, veja aí ó, com a perna direita, o lateral esquerdo, bola sobrou para ele, caiu na perna direita, a bola não foi com tanta força, você está vendo aí a câmera atrás do gol, é aquela coisa né, Kiko matou o Fábio 1 a 0, para o Atlético Paranaense, para cima do Cruzeiro. Perto da bola o João Paulo, é mais uma bola parada, mais um lance para ser jogado na grande área, olha o cruzamento, olha o toque para o gol! Gol! Do Atlético! Manoel Zagueirão! Ele dá o sorriso, vai abraçar lá a galera no banco, a cadeira está ali no meio, desce na sua festa. João Paulo cruzou, Manoel segundo, gol dele no Campeonato Brasileiro, segundo gol de cabeça do Zagueirão. Subiu, testou no canto ali do Fábio, Atlético Paranaense chega mais uma vez no gol, é a vibração toda do Manoel, está virando Zagueirão artilheiro. Aí no ritmo que ele estava ali, tinha que sentir mesmo né, realmente, agora o Derley tem que ficar ali fazendo uma boa marcação, acho que esse é o segredo né, não deixar com que o, quem cai para aquele setor ali, agora está o Diego Souza ali né, mas geralmente o Dagoberto estava indo mais para aquele setor, então marca ali, se posiciona ganhando 2 a 0, eu acho que essa é a função do Derley agora. Daí o Dagoberto, suspendeu, botou na grande área, chegou o Nilton, vai sobrando, Dedé para o gol, gol do Cruzeiro! Dedé, Zagueirão Dedé! Ele é mortal na grande área, a galera, adivinha, essa galera do Cruzeiro vai ali, tripulando a sua bandeira, com seu escudo, feliz da vida, vai gargalhando e com o Dedé na grande área. É certeza de lance bom, veja aí, a bola sobrou para ele, é aquele zagueiro artilheiro, bateu com estilo, um goleiro de perna esquerda, a bola foi no cantinho do goleiro Everton, a câmera atrás do gol não mente, veja aí, ele foi lá e, no estilo. Voltamos para o jogo, começam aí os próximos 45 minutos de partida, placar de 2 a 1, 2 Atlético Paranaense, olha aí o Borges de, chegou o Luan, mandou para o gol! Gol! Do Cruzeiro! Luan! Entrou no segundo tempo, entrou no lugar do Dagoberto, primeiro, toque na bola! A galera do Cruzeiro se agita, pula, trimula a bandeira, veja aí, Borges brigando ali, com o Cleberson e o Derley, a bola sobrou para o Luan. O seu primeiro toque na bola, ele disputa no alto, o Dagoberto saiu, o Luan entrou e entrou assim, ó, literalmente com o pé direito na bola e a bola para dentro do gol, 2 a 2.